Beleza, beleza galera que acompanha o trabalho emersonbrasamusic.com.br Quem quiser comprar esse cavaquinho aqui, esse aqui já está vendido, vai para a Thalita Lá de Francisco Morado, já está elétrico Thalita E é o seguinte, captação Brasa Som Para qualquer cavaquinho, vou tocar ele acústico Vou ver se vai dar alguma diferença para você aí, talvez não dê diferença no vídeo Talvez dê diferença se você colocar com fone de ouvido Você vai ver a diferença do cavaquinho acústico com ele elétrico Vou tocar ele acústico agora, vou colocar o cabo para você ver a captação Brasa Som Cavaquinho já tem o som pesado natural, cavaquinho barato para você comprar Agora vou colocar essa captação aqui Já deu uma pinta ali, muito forte a captação Pesado rapaziada Bateram até rapaz Pesada a captação, todas as cordas Quer comprar Instrumentos musicais, emerson Brasa Ó Gostou do vídeo? Não, curteu o eco que fica Captação muito boa rapaziada Então, gostou? Me chama aí Compartilha, valeu, valeu Upload Obrigado.